Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Voltamos ao Rio Grande do Sul e voltamos ao Carazinho, ao município, ao campo eclesiástico de Carazinho, onde a situação está complicadíssima. É a Súcia, senhores, houve até polícia e seguranças armados no último culto de ceia, que foi na sexta-feira. Ficou conosco, recebemos todo o relato, toda a matéria, inclusive fotos, e vamos mostrar para vocês em seguidinha, é já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado você que está conosco, que já é inscrito nesse canal, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua inscrição, obrigado por você estar conosco, obrigado por você ser nosso braço aí na divulgação de nossos conteúdos. Muito obrigado, obrigado mesmo, gratidão aos céus pela sua vida. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá e se inscreva, porque estamos quase lá, chegando aos 30 mil inscritos, vamos fazer uma festa aqui, fazer uma live, será tudo mostrado ao vivo para vocês, com alguns participantes físicos aqui, estarão aqui pessoalmente, e outros na live. Então quero que vocês nos ajudem a chegar rapidamente lá para fazermos essa grande festa, você é nosso convidado. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal me conta a sua história de notícias gospel, nosso Instagram, os links aqui abaixo. Prezados, sem mais delonga, vamos falar de um assunto que movimentou a região, né, ali de Carazinho e todo o estado do Rio Grande do Sul, E é claro, muitas pessoas do Brasil comentaram o que está acontecendo na Assembleia de Deus do Campo de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Eu, ontem à noite ainda, no meu celular não parou tocar, muitas mensagens chegando, pessoas mandando print de conversas. Em um grupo de oração ali da região de Carazinho, foi trazido algumas postagens que eu quero compartilhar com vocês dessa, eu diria, dessa aberração acontecendo naquele campo eclesiástico. Campo esse que nós já trouxemos aí um outro material, né, onde um relato do que estaria acontecendo, a farra com os dízimos e ofertas da igreja, e o pastor brincando, né, de ser riquinho ali às custas. Eu deixei, às custas da membresia, eu deixei o canal aberto, caso o pastor quisesse se manifestar, não quis, e é claro, na verdade, então, as coisas correm a revelir, né, a gente tem tido essa como verdade, já que a outra parte não se manifestou. Veja bem o que foi postado, e depois eu vou mostrar a foto pra vocês, em um grupo de oração ali de Carazinho do que está acontecendo, ou o que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira agora, né, eu estou gravando isso aqui no sábado, é dia 9, então isso aqui aconteceu no culto de ceia, na sexta-feira, dia 8 de dezembro desse ano, né, 2023. Eu gosto de dizer o ano porque de repente alguém vai assistir esse vídeo daqui a um, dois anos, então não vai saber de que ano que aconteceu, então a gente, é importante que a gente parte pra vocês. Veja bem o relato, paz de Cristo, alguém sabe dizer o que, por que tinha homens armados, aqui entre parentes seguranças, e polícia na porta da igreja da floresta hoje, na ceia? Gente, o que está acontecendo? Nós sabemos o que está acontecendo, falta de respeito com a igreja, quer dizer, a pessoa faz a pergunta e já responde, eu acho que a resposta de todo mundo é esse, falta de respeito mesmo. Gente, o que está acontecendo? Nós sabemos o que está acontecendo, falta de respeito com a igreja, falta de transparência com a membresia da igreja, é isso que acontece, pastor que não dá, não se acha, não acha que a igreja tem direito de saber, a igreja que paga o salário dele não tem direito de saber das entradas e saídas, dá esse esrolo aqui, ó, que pouca vergonha com as famílias que sustentam essa obra, exatamente, segundo as seguranças, eram contratados pelo próprio pastor, ou pelo nosso pastor, por que ia ter briga ali, quer dizer, o pastor sai de casa, mulher se arruma, crianças vão se arrumar aí, vão tomar banho, vão pra igreja, já vão aí, vou chamar lá a empresa de segurança, por que vai ter briga hoje lá, é, não, hoje vai ter briga, é, eu não vou ser transparente nos dízimos das ofertas, então vai ter briga lá, então já vou levar uns camaradas aí com um trabuco aí na cinta, já, já, já vão levar um facão aí, né, porque vai ter briga hoje lá, então já se arruma, já vão preparado aí, já bota uma roupa mais velhinha aí, que de repente dá até uns quebra-pau ali, é mais ou menos isso? Pastor sai da igreja sabendo que vai ter briga? Seguranças falaram aí para os irmãos, né? Vamos ver o que diz aqui, até agora, pelo nosso pastor que ia ter briga, até agora, não tinha me pronunciado, isso aqui lá, a pessoa que escreveu esse texto, né? Podem até bancar os autoritários e me excluir do grupo, claro, isso aqui ela me colocou no grupo de oração, você viu as informações aqui, quem cala consente, eu não vou ficar calado ou calada, me sinto coagida, envergonhada, triste, já estou orando há um bom tempo para isso, para isso, e não é falta de orar para Deus agir, mas não apoio corrupção, mentira, falsidade, vergonha, esta palavra, vergonha, essa é a palavra, sim, a vergonha dessa irmã que escreveu esse texto é a vergonha de toda a membrancia de carazinho que está se deparando com isso aqui, né? Vamos ver o que diz mais aqui, eu tenho aqui umas fotos aqui, ó, fotos inclusive dos caras que estavam lá, né? Segundo as informações, armados, até teve uma irmã, parece que ela é até nova na igreja, não sei exatamente, que ela inclusive saiu dali ruim, ruim e foi ter que medir a pressão dela, a pressão arterial dela foi lá em cima, foi em 18 por 9, ó, ela botou aqui, ó, a minha pressão que fazia mais de ano que não subia, mas agora está assim, ó, aí está essa foto aqui, ó, a pressão arterial dela ali, ó, 181 por 94, ou seja, 18 por 9, né? Aliás, é, 181 por 94, dá 18 por 9, quer dizer, alteradíssima, de repente pessoas vão ter aí um infarto, um AVC, por conta dessa administração capenga de carazinho. Fui na Santa Ceia para ser abençoada e agora ataque de ansiedade e pânico, é isso que esse pastor está causando na membresia, pânico, ansiedade, pressão arterial, né? Hípertensão, só para esclarecer, aí outra pessoa entrou aqui, só para esclarecer, quem chamou a Brigada e o Segurança, né, a polícia, para quem não sabe aí quem não é do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul não se chama PM, eles chamam Brigada, então Brigada é a mesma coisa que Polícia Militar. Chamou a Brigada e o Segurança foi o pastor, acho que pensou que o povo da floresta iria atacar ele, muito triste isso, é como eu falei, ele já saiu de casa sabendo que o que ele ia fazer lá ia dar briga, né, a pessoa lamentou aqui, a gente lamenta junto, e eu tenho mais algum texto aqui, olha só essa foto aí, né, que vocês estão vendo aí, dos seguranças armados, né, seguranças que estavam lá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra postagem que alguém, aí alguém colocou lá embaixo dos vídeos lá, e aí alguém embaixo dos vídeos colocou o seguinte, ó, ó, mas é esse o enviado para fazer a igreja de Carazinho crescer, e tudo mais? Já começou se agradecendo, só ele era o bom, querendo diminuir o trabalho, a honra do pastor que antecedia? Não esperava outra coisa, quem muito se exalta será humilhado, do que adianta a convenção tá botando panos quentes se a igreja já rejeitou e faz tempo, ou seja, mais um pastor rejeitado pela igreja, e a seguinte, quem deixou esse comentário foi a Jacira de Oliveira, Jacira, a verdade é que a convenção está preocupado com o que nós estamos aqui noticiando em outros vídeos, as audiências lá do Carlos Azeredo, do São Leopoldo, ela está preocupada agora na integridade do seu presidente, que eu particularmente acho que ele seja, nessa questão da amante, ele seja íntegro, que ele não tenha nada a ver com o peixe, mas a convenção está preocupada, a convenção é uma máquina de manipulação, a convenção está preocupada com números, com os seus dízimos, isso aqui não se preocupa até porque, segundo as informações que eu tenho aqui, esse pastor de Carazinho é amigo íntimo do presidente da convenção, do pastor Geraldino, então claro que a convenção não vai fazer nada, mas espera, eu tenho aqui uma notícia pra dar pra vocês do que vai acontecer em Carazinho daqui a pouquinho, espera aí, vamos ver mais o que diz aqui, gente, que triste isso, o que tá acontecendo com a nossa igreja? Igreja quando cai nas mãos de homens carnais, é isso aí, Toda quadrilha anda com segurança, não se surpreendam, olha só, é isso mesmo, Tânio Elisângela, Antônio Roque dos Santos, este canalha veio pra destruir, enviado pelo inimigo, esse que é chamado de pastor veio para Carazinho roubar, matar e destruir, Antônio, a coisa não tá fácil aí, né? Lamentável, vamos ver o que mais alguém disse aqui, vamos ver aqui, olha só, a Rosana Mafalda, pastor agindo assim, que vergonha pra igreja de Carazinho, por acaso tem algum bandido na igreja? Às vezes tem, Rosana, às vezes tem, não que seja vocês, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Por acaso tem algum bandido na igreja? Um pastor, aí entre paredes ela coloca lobo, que age assim, nunca foi pastor e nunca teve temor de Deus, quer ser o dono da igreja, faz e acontece, e os irmãos são obrigados a engolir, que Deus tenha misericórdia da igreja, porque tá sendo dias difíceis e turbulentos, e a convenção que deveria ajudar fica querendo passar panos quentes para esse tipo de pastor, mas creio que Deus vai agir. Se acalma aí, Rosana, deixa eu dizer o que algumas pessoas já falaram pra mim, que estão providenciando aí pra Carazinho, tá? Aí diz alguém isso aqui, mas também, Zezinho só faz nhaca, depois tem medo dos crentes, tal, tal, tal. Pedro Serpa falou, né? Ele não falou nhaca, ele falou merda, é, é isso que eu estou falando nhaca. Tá bom, Pedro Serpa, obrigado também aí. Vamos ver outro que se manifesta aqui, vamos ver aqui. Aí lá no Facebook, eu acho que foi Elizabeth Costa, né? E que compartilhou aqui com Andréa, salve a Machado e mais outras 49 pessoas. É o seguinte, fato muito mesquinho e vergonhoso para nós, membros da igreja, ser humilhado desta forma. Nós estamos estarrecidos com a falta de respeito com nossa membresia de Carazinho. E aí alguém botou embaixo, né? Juliano Mar, Juliano Jackson, acho que foi isso, Jackson. Hoje vi a decadência de uma gestão. Colocar seguranças na porta da igreja e a polícia na rua da capela? Chegamos ao fundo do poço e se alguém discordasse de alguma fala do excelentíssimo pastor, os seguranças iam agir? Com crianças, idosos e mulheres grávidas dentro da igreja? Vergonha o que vi hoje. Vergonha sim, Juliano, vergonha sim, Elizabeth. Isso não pode estar acontecendo. Lamentável e assim, gente, é muitos textos aqui, muita gente revoltada. A membresia em geral do campo eclesiástico de Carazinho revoltados e algo precisa ser feito. Bom, primeiro, quais seriam os trâmites normais? A convenção agir. Revolver esse pastor urgentemente, fazer uma mudança, né? Isso eu acho uma... É meio que utópico, né? É meio que uma utopia. Não sei se vai acontecer porque o pastor Presidente Carazinho é muito amigo do pastor Geraldinho. Então, amigo tampa amigo. Não acredito que isso vai acontecer. Agora, o que poderá acontecer é o que o pessoal estão programando aqui. Uma manifestação. Eles ainda não se decidiram se vão fazer em frente à praça principal, ou a praça principal da cidade, que eu não sei onde é que fica, ou em frente à própria igreja. Eu até aconselho algumas pessoas que tiverem que fazer, façam em frente à igreja. Mas uma manifestação pacífica. Sem quebra-quebra, apenas com faixas, cartazes, pedindo a remoção do atual pastor. Esse movimento está se programando em Carazinho. E se isso acontecer, nós vamos receber as imagens. Vamos trazer para vocês de todo o Brasil para saber desta vergonha. Gente, vergonha. Vergonha mesmo. Estão seguranças armados, né? Segundo informações, estavam armados. A polícia foi chamada, né? A brigada pelo próprio pastor. Não foi os membros que chamaram a polícia e colocaram homens armados ali para agir contra o pastor, não. Foi o pastor da igreja que chamou. Olha só o absurdo, o autoritarismo que chegou a essas pessoas, esse pastor. Olha só a arbitrariedade. Como se a igreja fosse um patrimônio particular dele. Triste, né? Que lamentável. Mais coisas viram. Estou recebendo muito material. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, aqui no computador, está chegando mais coisas aqui que eu não posso agora abrir esse valente porque não sei o conteúdo. Vamos gravar em outro vídeo. Enfim, gente, essa manifestação que vocês estão programando é muito interessante, é muito importante. Outras igrejas já fizeram isso, já fizeram o Paraná. Aqui, Orléans, Santa Catarina, já fizeram. Já fizeram lá, se eu não estou equivocado, em Goiás, parece. Manifestações na frente das igrejas são bem importantes, sim. Porque mostra o poder de vocês. E outra, outra, feche suas mãos. Esta farra com os dízimos de vocês só está porque vocês estão lá, achando que estão dizimando para a obra, estão enchendo bolso de pastores, bolso de filho de pastores. E aí, segundo informações, parece que o pastor ameaça a membresia porque um de seus filhos é advogado. E aí ameaça a membresia, né? Segundo informações, esse filho, inclusive, quando o pastor assumiu esse campo, ele estava desviado, mas logo em seguida ele foi para a frente, teve a reconciliação e o pastor já procurou colocá-lo como obreiro, né? Já separou o evangelista. E há uma pretensão de quando esse pastor sair, o seu filho ficar no lugar. Quer dizer, o nepotismo vai ser colocado em prática em Carazinho. Gente, situação vergonhosa em Carazinho. Com a palavra, algum representante dessa igreja que queira se manifestar, mas a membresia está em peso nos mandando mensagem e pode ter certeza, Carazinho, nós estamos aí para ajudar vocês para denunciar esses absurdos que acontecem nesse meio gospel, no meio evangélico, principalmente em uma igreja conservadora, onde existe homens e mulheres de Deus, ou aí em Carazinho, ou aí no Rio Grande do Sul. É aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. Nós estamos lá no Instagram, o link do Instagram está aqui na descrição do vídeo, você pode conversar comigo, me chamar e trocar aquela ideia interessante. Vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento, é com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau.